Meu nome é Daniele, sou o Eldman, sou a Tayane, eu sou egressa do curso de Biomedicina na Unifenas. Estudar na Unifenas para mim foi muito gratificante. Eu me sinto totalmente preparada, os professores são excelentes. A infraestrutura do curso também atendeu todas as expectativas. Foi um imenso prazer estudar na instituição e eu carrego a Unifenas em minha bagagem da vida. Sou mais Unifenas. Sou mais Unifenas. Sou mais Unifenas. Sou mais Unifenas.